RONALDINHO Deu o giro Se vem a jogada, cruzamento para a área Errou a defesa no JOOOOOOOL GOOOOOOOL JOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Atlético Seja que a melhor solução Outro cruzamento Lá dentro, cabeçada do LEONARDO TRUMA LEONARDO SILVA Todo mundo acreditou Parte Miranda, pé direito na bola Deu... Feito e vindo GOOOOOOOL Com aquele mesmo pé esquerdo Sandro partiu Pouca distância Pé direito na bola Deu uma paradinha Bateu pro gol Pé esquerdo na bola GOOOOOOOL 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 Torcedor do Atlético Abre o olho Partiu o Vimenes Bateu Pra fora Bateu no clube O Atlético É campeão da Libertadores 2013 Clube Atlético Mineiro O Galo Forte Vinga O Galo Forte Vinga